Olha, antes de continuar o programa, eu quero falar daqui do estúdio do programa JB com a Ludmila Rossi, que é uma empresária muito bem sucedida aqui da nossa cidade, nossa amiga, e ela, paralelamente, tem um projeto muito bacana, que é o blog Juiz Santos. Sensacional, ela e mais duas amigas, né? Aliás, quem são as amigas? É Flávia Saad, jornalista, e a Aline Brintegani, que é hoteleira, e nós formamos o trio Juiz Santos. Exatamente, e o site está fazendo um grande sucesso, o blog, né? Está fazendo um grande sucesso, super acessado. Quantos views por mês, mais ou menos, Ludmila? Hoje a gente fica super feliz, né? Cada mês a gente supera os números, e hoje o Juiz tem aproximadamente 150 mil page views todo mês. Exatamente, eu quero falar mais sobre esse blog, que é super interessante, mas ela está aqui para dar um recado, convocar todos para participarem, doando peças e também visitando o Bazar para comprar e ajudar uma causa muito nobre. Queria que você contasse para eles, né? Essa iniciativa, aliás, é a terceira edição? É, a gente já fez várias edições do Juiz Bazar, né? A gente concluiu a terceira, estamos indo para a quarta edição do Juiz Bazar, mas a gente já fez vários Bazar antes, até chegar nesse formato, que é o que a gente considera bacana. É o Juiz Bazar é uma iniciativa do blog Juiz Santos, e na verdade ele começou por uma história muito pessoal, né? Em 2011 eu tive um problema de saúde, né? Que foi um câncer, eu acabei me envolvendo com a causa, e eu acabei me encantando com uma instituição que se chama Instituto Alguém, que traz crianças de Manaus para se tratarem em centros de referência de câncer em São Paulo, para aumentar as chances de cura dessas crianças. E a gente falou, bom, putz, é demais isso, vamos fazer alguma coisa para ajudá-las e tal, apesar de ser uma iniciativa que não é local, não é da Baixada, é uma causa que sensibiliza qualquer um. E a gente montou um Bazar Beneficiente, decidimos fazer a arrecadação para essa instituição, e a gente está aí ajudando essas famílias, né? Que têm essa necessidade de vir para São Paulo, mas não tem como se locomover, porque não tem condições financeiras, né? Exatamente. O Instituto Alguém tem uma história que é emocionante, né? Os pais de duas meninas que não superaram a doença, né? Se uniram, né? Estão colaborando com outras famílias que não têm condição, a se deslocarem de Manaus para São Paulo, onde se tem referência, né? De bons hospitais, tratamento, é muito bacana isso, né? E vocês conseguiram, através do Bazar, custear o transporte, a hospedagem dessas crianças que vieram para tratamento em São Paulo. É, exatamente. As duas famílias do Instituto Alguém, elas se conheceram no Hospital Acerca Margo, elas são de Manaus, elas fizeram toda essa jornada, entenderam qual era a dificuldade, e depois que as duas meninas faleceram, eles transformaram isso num projeto, né? Que virou um projeto sério, tal, que já foi destacado como iniciativa em vários veículos, enfim. E a gente achou muito legal isso, uma iniciativa que praticamente se disseminou pela internet, tem tudo a ver com o blog, né? Que é uma coisa que só se dissemina pela internet, e resolvemos ajudá-los com uma mecânica que é muito fácil, assim, para quem quiser participar e para a gente também organizar. Então, a mecânica do Bazar é assim, você leva as suas doações, né? E a gente pode receber essas doações antes, até para fazer uma triagem, você doa e você vai no dia do Bazar e faz suas compras, né? E você acha peças, às vezes, incríveis, o pessoal é muito generoso, toda a comunidade ao redor do Juicy tem atuado com bastante generosidade, e é como se você fizesse, fosse um grande brechó entre amigos, né? Ou seja, é consumo sustentável, é solidariedade, é uma série de coisas que tem tudo a ver com o momento que o próprio planeta Terra, né? Vive de você poder praticar o consumo consciente, poder fazer o bem, e isso se transformar, às vezes, até em amizades, etc. O clima do Bazar é legal. Ali o Bazar acontece no TIP, que é um espaço cedido pela MKT Virtual, é isso? É um espaço onde se fomenta grandes ideias, né? Muito bacana. Enfim, numa outra oportunidade, a Ludmilla vem aqui falar um pouquinho do seu trabalho, que é fantástico, mas hoje o assunto é o blog Juicy Santos, que, mais uma vez, fica a dica para vocês visitarem, se informarem, que é sensacional, e como uma empresária bem-sucedida, de visão e de sensibilidade, elas fazem muitas ações sociais, né? Entre elas, esse Bazar, que tem esse cunho fantástico de ajudar essas famílias, né? Que lutam para fazer alguma coisa em prol das suas crianças que têm câncer, enfim. Ludmilla, parabéns para você, suas duas sócias do blog, né? Juicy Santos, que realmente é fantástico. Sempre que eu posso, eu vou lá saber o que está acontecendo na cidade, tem dicas fantásticas, muito legal. Parabéns, Ludmilla. E, mais uma vez, lembrando, dia 31 de maio, o Bazar realizado pelo Juicy Santos, para ajudar o Instituto Alguém, que faz esse trabalho muito bonito. Todo mundo participando. I don't know why you think that you could hope me when you couldn't get by by yourself. And I don't know who would ever want to tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. No.